Por que a Bíblia tem tantas versões? Qual versão da Bíblia é a mais fiel? Qual devo ler? Respondo, se souber. Olá, eu sou Sérgio Maciel e para entender como é que funciona, vamos dividir. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com alguns trechos em aramaio. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, foi né. Isso precisou ser traduzido, porque senão todo mundo para ler a Bíblia precisava ser trilingüe. E como o Evangelho deve chegar a todos, a linguagem tem que ser adaptada. Não os princípios, só a linguagem, porque os tempos mudam, mas os princípios permanecem. Por isso existem algumas bases de manuscritos. Falando de Antigo Testamento, as duas principais são a Septuaginta e o texto Massoretico. Mas existem outras, como o Pentateuco Samaritano, os manuscritos do Mar Morto. Já no Novo Testamento existem outras bases, como o texto crítico e o texto majoritário. O texto majoritário pega várias versões dos manuscritos, tentando combinar o que falta em um com o outro. Ele usa versões do Novo Testamento, datadas no século 8, 9 e 10. Já o texto crítico se baseia em textos mais antigos, mas que só foram encontrados recentemente. Eles estavam guardados em vasos de barco. Muitos vão entender que por causa disso são muito preciosos. Muitos vão entender o contrário. Alguns trechos da Bíblia aparecem em um, mas não no outro. Por exemplo, o final de Marcos. A partir do versículo 9 do capítulo 16, o texto em várias Bíblias vai aparecer em colchetes. Nas Bíblias mais recentes até explicam o porquê. Está escrito lá, os textos entre colchetes aparecem apenas nos manuscritos mais recentes. Você já viu isso? Ou seja, só estão no manuscrito majoritário. Outro texto que aparece entre colchetes das Bíblias mais recentes é João capítulo 7, versículo 53, até João capítulo 8, versículo 11, que fala da mulher adúltera. Também só aparece nos manuscritos majoritários. Entre outros vários detalhes. Agora que você já conhece as bases de onde foi tirado, vamos para as traduções. Antes da gente continuar, você já curtiu o vídeo? Curte o vídeo. Eu sei que você não sabia disso. Se você sabia, curte também. Manda para alguém que não sabe. Existem dois tipos de traduções. Equivalência formal ou literal. Ela traduz quase que palavra por palavra, dos manuscritos. As versões que usam esse tipo de tradução. João Ferreira de Almeida, revista corrigida e atualizada. Por traduzir bem literalmente algumas coisas, ela pode ser até considerada mais fiel. Mas ela apresenta alguns problemas. Já tentou traduzir alguma coisa literalmente? Fica sem sentido. Por exemplo, no inglês eles não têm a palavra saudade. Eles têm o miss you, que tem o mesmo significado. Mas, se fôssemos traduzir literalmente, iria ficar senhorita você. Algo bem sem sentido. Agora imagina traduzir línguas como hebraico, grego e aramaico. Obviamente, muitos textos iam ficar esquisitos. Próxima. Equivalência dinâmica. Essas não traduzem palavras por palavra, mas pelo sentido daquela palavra. Por exemplo, eu digo, I am 8 years old. Se eu fosse usar a equivalência formal, ficaria, eu sou 8 anos velho. Ou seja, eu traduzi palavra por palavra. Na equivalência dinâmica, eu traduziria, eu tenho 8 anos de idade. Eu traduzi não a frase, mas o sentido dela. Então a equivalência dinâmica, ela transmite o significado essencial do texto. Uma das bíblias mais famosas que usam esse tipo é a NBI. Mas ela tem vários trechos que são traduções formais. Então ela fica entre um e outro. Outra bíblia que faz isso é a Bíblia de Jerusalém, famosa bíblia católica. King James, NTLH, NVT. Mas essas duas últimas usam a paráfrase, que é quase uma subcategoria. Ela mistura tradução com interpretação. Chamada paráfrase livre. Ela mistura a equivalência dinâmica com a interpretação do tradutor. Geralmente essas tem uma linguagem muito mais simples. Como a Bíblia viva, a mensagem. Por isso que ela tem textos tão diferentes dos outros. Porque elas estão mastigando o texto de um jeito que você entenda. Por exemplo, Eclesiastes 11,1. Diz. Atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Outra versão. Distribui com generosidade o teu pão. Como se o atirasse nas águas. Depois de um tempo, o receberá este pão. Já na Bíblia viva, que usa a paráfrase livre. Seja generoso. Porque o que você der aos outros, acabará volto para você. Percebeu a diferença? A paráfrase livre é uma boa bíblia para quem está começando. Porque você vai entender o que a Bíblia quer dizer. E uma das coisas mais legais quando você estuda é entender o que você está estudando. Mas vamos lá. Qual é a versão da Bíblia mais fiel? Teoricamente falando, nenhuma. Todas têm um deslize ou... Quer ler o original? Leia grego, leia hebraico, leia aramaico. Mas por que existem tantas versões? Porque a nossa linguagem, nosso modo de falar, muda constantemente. A galera do século XXI não usa mais palavras como benignidade. A Bíblia não precisa ser adaptada nem atualizada. Ela precisa ser entendida. Em Neemias capítulo 8, conta sobre o dia que Esdras explicou o livro da lei ao povo. Todos ouviam atentamente porque estavam entendendo. E todo o povo começou a chorar, porque estavam entendendo a palavra. Neemias até o diz, este dia é consagrado ao Senhor. Não devem plantear ou chorar. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que muda a tua vida não é a simples leitura da Bíblia, mas entender o que ela está dizendo. Qual devo ler? Para você que está começando agora no Evangelho, pegue uma versão dinâmica, até uma paráfra. NPLH, NVI, King James, NVT. O importante é que você entenda o que lê. Mas para você que gosta de linguagem mais clássica, a corrigida está aí. Eu gosto muito de usar a nova Almeida atualizada. Porque ela mistura um pouco da linguagem clássica com a contemporânea. Mas toda vez que eu estou em dúvida, eu pego um pouquinho de cada. E o importante é entender no final. Até lá. Curte esse vídeo. Comenta aqui se você gostou, você sabia disso. Manda para alguém que também tenha essa dúvida. E até a próxima.